Olá a todos, meu nome é Erickson Carlos Pires da Silva, meu apelido é Benks, eu tomo café com hip-hop, eu almoço hip-hop, eu jento hip-hop, hip-hop está todo momento na minha vida, e na época que eu comecei não tinha facilidade nenhuma. Eu já tinha uma coisa comigo, que era a essência da capoeira, a alma da capoeira, que era o que? Era o respeito para os nossos griots, para a nossa história, para os nossos fundamentos, eu fiquei meio encanado em chegar assim de cara e já me apropriar de uma cultura que eu não tinha conhecimento. Então o que eu fiz? Eu me preparei praticamente um ano para descer lá na São Bento e enfrentar todo mundo lá. Por quê? Porque eu sabia que era uma cultura séria e que aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam para brincar. E foi onde eu descobri que a cultura hip-hop é muito mais que um passo de dança, uma letra de rap, um grafite ou um risco no vinil. A cultura hip-hop é a soma do entendimento de sociedade, de mundo com que a gente já vive. Então o hip-hop me deu uma porrada de conhecimento que hoje eu aplico, criei uma metodologia de ensino e hoje eu consigo cativar toda essa molecada aí com o discurso da favela misturado com um pouco do discurso acadêmico. Hoje eu não visto gravata, não preciso usar terno, mas também eu sinto na mesa com gente que vive tudo isso e sou tratado de igual. Então eu não precisei ser moldado, precisei partir o cabelo de lado para falar que eu sou um garoto direitinho. Não, eu sou o bicho da rua mesmo, sou aquele cara que você já teve medo dele no farol. Então hoje eu estou feliz, cara, é porque eu consigo obter um resultado muito mais, muito próximo do resultado da educação formal com jovem. Porque minha linguagem é direta e outra, eu não sou um professor, eu sou um aliado dele, sou um camarada, então é diferente. Então eu não imponho, eu socializo as informações. Hoje o cidadão fazer o que ama e ganhar o suficiente para se manter é um privilégio e hoje eu me sinto privilegiado.